Já estamos de volta e hoje destacando a inauguração do frigorífico JBS em Araguaína, no norte do Tocantins. Como em qualquer cidade, uma indústria de abate de bovinos agrega muito em emprego e renda onde se instala. A Araguaína recebeu de braços abertos os investimentos da companhia e muita gente comemora o empreendimento. Veja! Já faz algum tempo que a Araguaína se apresenta como o coração financeiro e comercial desta região do Brasil. Se tornou um dos principais centros econômicos do estado de Tocantins. O historiador mostra orgulhoso parte da história do município contada em livros de poesia. Chegaram muitos maranhenses, piauienses, baianos, pernambucanos, paraibanos, cearenses, em busca de aventura na extração de ouro, diamantes e cristais. Então, surgiram alguns garimpos aqui próximo ao Rio Araguaia. Só que a maioria não conseguiu dinheiro suficiente para retornarem a esse lugar de origem. E aí, eles ganhavam o dinheiro lá no garimpo e vinham para a Araguaína e investiam aqui. Em 1876, em uma praça como essa, surgiu o vilarejo, que depois seria povoado, por fim, município de Araguaína. Um de seus fundadores, João Batista da Silva, trazia em seu nome a sigla JBS. E olha que curioso, quase 140 anos depois, a mesma sigla presente na história deste município. José Batista Sobrinho, JBS, representando a maior empresa de processamento e produção de alimentos do mundo, interfere novamente na história de Araguaína, dessa vez trazendo novamente desenvolvimento, emprego, renda, evolução. O grande foco do município de Araguaína é justamente a busca do emprego. Porque nós somos conscientes que só com emprego é que a gente pode desenvolver um município, desenvolver um estado, desenvolver um país. Então, a gente vê o JBS, com essa inauguração aí, uma alavanca no sentido de dar sustentabilidade às pessoas, da sustentabilidade social, financeira. O município possui 180 mil habitantes e o centro da cidade reúne quase 700 estabelecimentos comerciais, de diversos segmentos, cadastrados na Associação Comercial e Industrial do município. O presidente da entidade destaca a abrangência da economia e a expectativa de aquecimento nas vendas. O nosso estado, ele cresce, historicamente, algo em torno de 8 a 10% ao ano. Nós aqui temos um crescimento grande. Ano passado, nós tivemos um pouquinho de queda desse crescimento, por conta de toda a instabilidade econômica que nós vivenciamos durante o ano passado. Mas estamos preparados e temos uma grande expectativa, principalmente por conta dessa instalação do JBS aqui, para que tenhamos um crescimento aqui e retornamos aí a nossa margem histórica de 10 a 15% de crescimento ao ano aqui na nossa cidade. A preocupação do município agora é com o treinamento e a qualificação da mão de obra da região, para que a população esteja pronta para ocupar as vagas de emprego geradas pela indústria. Diante dessa demanda que surgiu, através do serviço de dispensão municipal, já estamos oferecendo cursos, buscando uma qualidade melhor na hora do processamento desses alimentos. E, com certeza, essa demanda já tem aumentado e vem somar a esse fator de tecnologia e de contribuição. E acredito que a gente vai desenvolver as parcerias com esse grupo, para que a gente possa dar mais ênfase ainda a esse programa, que com certeza vem contribuir para os dois lados. Pois é, me chamam muito a atenção essas palavras do presidente da Associação Comercial de Araguaína. Para quem estava com a economia praticamente estável, crescimento de 10 a 15%, em uma cidade de 150 mil habitantes, a principal cidade do norte tocantinense. Uma coisa muito bacana. E, além de ajudar, obviamente, a pecuária, tem também essa distribuição de renda na região, a geração de empregos, impostos, que podem melhorar a qualidade de vida de muita gente. E vai melhorar, sim. Vamos voltar para falar, vou até a série da JBS para falar com o diretor regional, o Leandro Testa, administrador de empresas, e que é o responsável por essa planta de araguaína lá. Mas acho que a sua responsabilidade vai ser tirada de letra, né? Você vê gado, bom tempo, pecuarista entusiasmado, a população engajada em trabalhar mais em prol do desenvolvimento da região. É fácil trabalhar num lugar assim, né, Leandro Testa? Quando todo mundo está motivado, né? Mauro, a motivação lá estava com todos. O clima estava muito bom, a receptividade estava boa, a presença do poder público, dos colaboradores e da alta direção da empresa, deixou clara a intenção naquela planta. Então, assim, o time nosso, que está lá, o Tony, nosso comprador de boi, gerente da planta, está lá para receber todos os pecuaristas. Então, assim, a motivação e o clima é muito bom mesmo. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, o Leandro Testa. A gente sabe que a gente está próximo à região, ali, o estado do Pará, o sul do Maranhão e um pedacinho ali do Piauí. A JBS, ela vai estar habilitada a essa unidade de Araguaína atender também, ou agora, ou futuramente, aqueles fornecedores de gado bom daquela região, dessas regiões? O Mauro, a unidade de Araguaína, nesse primeiro momento, vai ficar focado ali na micro região de Araguaína. Vale ressaltar que nós temos uma planta no Maranhão, em Açailândia, e quatro plantas no Pará. Então, os pecuaristas do Pará e do Maranhão já são atendidos por essa planta também, que forma um conjunto de plantas que atende o Norte. Perfeito. E tem a questão da Bahia, que está próxima também, porém, nós temos duas plantas na Bahia, né? Ou seja, estrategicamente, todos os pecuaristas que quiserem ser parceiros da JBS, eles terão sempre uma unidade à sua disposição. Não é isso, Testa? É isso mesmo, Aldo. Temos em Amargosa, na Bahia, uma planta, e Tapetinga, uma planta robusta, para bater até 700 animais dias também. Então tá, maravilha. Estou feliz da vida com essa inauguração. Para encerrar, conta para a gente o que está acontecendo nesse exato momento em Araguaína. Eu vou conversar daqui a pouco com o Tony, no nosso primeiro giro pelo Brasil, lá em Araguaína. Mas as escalas estão sendo feitas normalmente. Queria que você deixasse, como diretor regional de originação, Leandro Testa, um recado para todo o pecuarista tocantinense sobre essa nova parceria da JBS com esses produtores, esses fornecedores. Mauro, queria deixar as portas da indústria aberta ao pecuarista do Tocantins. Ele tem acesso ao portal do pecuarista, onde ele pode, a cada negócio que ele faz, ele acompanha a evolução da qualidade, o preço que ele vendeu, a quantidade de bois. Ele tem esse histórico. Também a opção de negócio do boi a termo, de utilizar a venda um pouco mais planejada. O boi está pronto, vai ser vendido na semana, mas também o boi que vai ficar pronto para os próximos meses, ele também tem essa opção de negócio. Então, assim, em toda a produção dele, ele pode acompanhar o mercado e no melhor momento que ele achar, é decidir o preço de venda desses animais. Então, é mais uma opção que a JBS traz também para o pecuarista do Tocantins. E o Tony está lá para receber a todos, com café quente e também, viu Mauro, um pão de queijo. Lá tem muito mineiro, viu? É maravilha, então. Leandro Testa, meu amigo, diretor regional de originação da JBS para vários estados do norte e do nordeste também. Muito obrigado pela sua participação. Boa sorte nessa sua nova empreitada de trabalho frente a esses estados, a esse relacionamento com o fornecedor da companhia. E bom dia de trabalho a todos aí na Série Mundial da JBS, aí na unidade Anhanguera aqui em São Paulo. Leandro Testa. Obrigado, Mauro. Bom dia a todos. Um abraço. Bom, já que prometemos, pessoal, vamos fazer então o nosso primeiro giro pelo Brasil até o norte do Tocantins, a unidade JBS de Araguaína. E quem conversa com a gente e quem estará frente a frente lá com os fornecedores de gado no dia a dia é o Antônio Cândido. Anota aí o nome dele, viu? Antônio Cândido, mais conhecido como Tony. Ele é gerente de compra de gado da unidade JBS de Araguaína. Tony, bom dia. Bom dia, Mauro. Tudo certo aí, Tony? Aí no norte do Tocantins? Aqui está tudo ok. O tempo aqui está chovendo, amanheceu chovendo aqui. Nós vamos começar o abate hoje aqui em Araguaína. E vamos começar a comprar já para outra semana hoje também. Com o preço aqui, balcão 126 o boi a prazo e 116 a vaca a prazo. Maravilha. Quer dizer que as escalas estão sendo feitas normalmente já para o abate definitivo a partir da semana que vem, né? A partir da semana que vem nós já vamos começar a aumentar, né? Porque nós temos que alinhar a indústria, né? Isso, isso. E vamos começar a aumentar o abate a partir da semana que vem. Maravilha. Essa semana, na verdade, são abates menores para poder fazer o ajuste de equipamentos, pessoal, essas coisas para a semana que vem começar uma escala um pouco maior. É isso, Tony? Certinho. Maravilha. Então tá, deixa eu só atualizar aqui. 126 para o boi por 116 para a vaca. Para a vaca. 30 dias de prazo, né? Isso, isso. Maravilha. O telefone é esse que tá aparecendo na tela aí. Vamos colocar na tela, pessoal? Tá lá o telefone da mesa de compra de gado da JBS de Araguaína. 63, o DDD, 3549-2301. Anota aí. Não deixe de fazer bons negócios você, o mais novo cliente, o mais novo fornecedor da JBS de Araguaína. Algum recado a mais, Tony, que você queira deixar para a gente aí? Eu queria agradecer a todos os pecuaristas que vieram na inauguração por ter vindo nos prestigiar aqui. E em especial o pecuarista que nos vendeu os primeiros lotes aqui na JBS. O pecuarista Rameides Paulo da Costa mandou para a gente uma novilha muito boa aqui, viu? Rameides Paulo da Costa, é ele? Isso, isso. Então tá, se avisa ele que ele já faz parte da história da pecuária brasileira, tá bom? É o primeiro a bater aqui. Maravilha. Obrigado Rameides Paulo da Costa pelo primeiro abate da unidade JBS de Araguaína, no estado do Tocantins. Tony, forte abraço, um bom trabalho para você aí, espero que você tenha bastante sucesso nessa sua nova empreitada em frente a essa grande indústria moderníssima que tenho certeza absoluta vai mudar a história da pecuária e da economia tocantinense. Forte abraço, obrigado e até a próxima no Giro pelo Brasil. A seguir, o Giro do Boi vai até o estado que detém o maior rebanho de gado de corte do Brasil, Mato Grosso, para atualizar a rouba do Boi em Cuiabá e também em Juara. A gente volta já já.